E fala galera, aqui quem fala com vocês é Anísio do canal Steam Deck Brasil e hoje eu tô mostrando pra vocês aqui o Steam Deck rodando o Windows eu estou com Overwatch 2 instalado no console, instalei alguns outros games também e quero passar pra você uma visão geral do que eu entendo por um Steam Deck com Windows instalado e sua performance, mas também mostrar alguns pontos já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder os conteúdos e também manda para os seus amigos para que eles se inscrevam no canal e assim a gente possa ter mais gente dentro da comunidade Steam Deck eu tenho um link para você conversar com a gente no WhatsApp muitos compradores do Steam Deck e pessoas que querem tirar dúvidas de como importar estão conversando por lá, então vamos lá aqui a gente tem um game, eu vou pegar o videogame na mão mas aqui vocês vão ver na tela bem melhor né então vamos lá uma coisa que eu posso dizer já aqui de cara é que o cooler dele continua muito acelerado passou um tempo já que eu usei o Windows pela primeira vez eu coloquei o Windows novamente e continua muito acelerado o cooler o cooler tá aqui disparado, rodando eu tô com ele conectado na dock, transmitindo assim pra minha placa de captura e tá rodando aqui no console na mão mas eu estou vendo apenas a imagem que vocês estão vendo também no monitor eu não tô olhando diretamente para o console né vamos lá aqui ele tá configurado para 1080 e aqui a gente já pode ver a fluidez do jogo como o jogo tá rodando direto aqui no console ainda com duas telas né na tela eu vou tentar mostrar aqui deixa eu ver se eu consigo aqui pronto aqui tá mostrando só a tela do launcher e na tela mesmo aqui que eu tô assistindo com vocês tá rolando a captura aqui e a gente pode ver a gameplay acontecendo deixa eu ir lá para a área de confronto diferente do Linux ele não tem que ficar fazendo aquele shader cache aqui nessa parte né então a gente já tem uma fluidez assim que o jogo começa o que é muito interessante porém pode incomodar você como me incomoda ouvir o som do cooler acelerado o tempo inteiro então se isso for uma coisa que te incomoda já fique esperto aí para você acabar não passando raiva com o seu console afinal isso aqui é uma coisa para lazer e aí você ter o ventilador dele disparado o tempo inteiro pode ser algo incômodo para mim por exemplo é eu acho bem incômodo ter o ventilador disparado o tempo inteiro apesar dele com o Windows rodar para mim o que seria a melhor forma dele olha essa imagem como ela tá bonita olha a fluidez com que isso aqui tá se comportando o jogo recém lançado um AAA chegando no console assim já com essa qualidade né então a gente deveria ver isso rodando direto no Linux também no Linux tem umas maneiras que a gente faz lá para poder ativar mas mesmo assim não é muito funcional aqui deu para passar bem uma ideia de como o jogo está funcionando então eu vou sair aqui do game deixa eu sair aqui do game beleza vou explicar para vocês algumas outras coisas mas foi o melhor jeito que eu vi para você rodar o Overwatch 2 por exemplo até agora foi isso aqui mas vamos falar de problemas o que acontece aqui como eu estou com duas telas eu tenho que ficar ligado aqui no que está acontecendo deixa eu fechar aqui o launcher pronto agora eu acho que meu mouse está solto fechei o launcher da Blizzard e eu não deixo ele minimizando eu boto para encerrar porque aí você solta o controle uma das coisas que acontece é para você ter o controle funcionando dos games dentro do Steam Deck com Windows você tem que adicionar o jogo por dentro da plataforma Steam você tem que fazer igualzinho como você faz no Linux senão você vai ter alguns problemas com jogos problemas esses que ninguém quer ter né principalmente do controle não funcionar tem um outro item que a gente instala aqui que é o Swiss Controller né que deixa a gente conseguir controlar os games Windows você consegue controlar eles espera que eu estou tentando mover o ícone aqui para outra janela ok ele está aqui deixa eu marxinho usar para ver se ele vem ele foi para outro que legal mas vamos lá isso é uma das dificuldades você está com duas telas né aqui passando para lá agora eu posso maximizar aqui gente é difícil viu mexer com esses controles aqui mas vamos lá aqui eu coloquei os jogos como vocês podem ver adicionados por dentro da Steam porque senão você não consegue usar ele com os controles da maneira boa com o Swiss lá você consegue utilizar mas não é tão bom beleza deixa eu até favoritar aqui o Overwatch para facilitar da próxima vez que eu for jogar e agora aqui nos favoritos eu vou mostrar para vocês problemas que eu tive com outros jogos também eu tenho aqui o Semu beleza o Semu ele está rodando aqui pelo Windows também eu tenho o Zelda aqui então vamos ver a diferença de desempenho principalmente né do Semu para o Linux e Semu para o Windows porque nem tudo são flores amigos aumentar a tela aqui está sendo muito legal a experiência com o Steam Deck que eu acho que quem comprou vai gostar muito do que vai receber o Steam Deck ele é realmente um console maravilhoso e aqui a gente vai ter já esse desempenho para testar em comparação com o Linux eu posso adiantar que eu achei pior o desempenho do Semu Windows do que o Semu Linux mesmo rodando de maneira nativa no Windows eu achei que o FPS dele está muito lento em comparação com o Linux eu consegui 50 50 e poucos FPS aqui eu estou conseguindo só 35, 37 tem uma diferença assim parece pouco é mas a câmera já roda de outra maneira mesmo aqui a gente vê que beleza não está horrível 37 quando ele desce as travadas para carregar o cache os shaders e muita gente já usa o Semu sabe como é que é então aqui ele está fazendo shader conforme eu vou jogando e dá essas travadas aí no Linux ele tem dado muito menos travado ele claro que ele faz isso também mas o tempo é menor e é mais rápido o carregamento do shader isso foi o que eu notei em relação a versão de Windows apesar de eles terem a mesma quantidade de memória o meu está aumentado na BIOS aquele negócio de mudar de 1 GB para 4 GB está aumentado normal mas ainda continua dessa maneira passando isso aí e você nota um comportamento diferente também nos controles dentro do Semu eu não sei porque ele fica parecendo que está com o Drift só acontece isso aqui dentro do Semu no Windows no Linux ele não ficou dessa maneira mas é algo para ser observado eu estava jogando o game e percebi essa coisa da câmera ficar o tempo inteiro se movendo como vocês podem ver aí dentro do jogo Zelda no Semu eu não testei outros jogos galera eu fiz a instalação do Windows há poucos dias e é muita coisa para testar e o que eu pude perceber no momento até agora de problema é isso aqui que eu estou passando para vocês você vê que a câmera não para de rodar mas eu estava jogando Overwatch e o controle estava normal então eu volto a dizer é uma coisa relacionada realmente a o perfil de controle no Windows alguma coisa assim eu vou descobrir depois mexendo direitinho nele mas a gente já tem uma perda de desempenho jogos como o Tunic o Tunic eu não consegui fazer de maneira nenhuma os controles funcionarem não teve jeito para fazer isso funcionar tentei de todas as maneiras e eu não consegui ter uma boa resposta do Tunic aos controles da Steam ele não funciona mais de jeito nenhum ele fica aqui parado a gente tem que pegar e sei lá desistir de jogar porque não vai funcionar não tem jeito não consigo fazer ele funcionar e é uma parada muito chata você está abrindo o jogo e ele não quer funcionar de jeito nenhum por causa de controle é chato mas é o que tem para hoje vou finalizar por aqui pelo Windows porque eu não consigo nem sequer parar ele ele só responde por teclado ele não responde a controle esse jogo Tunic mas no Linux ele funciona lindamente com os controles então é mais uma diferença a ser notada eu pude usar o aquele módulo de controle que existe para Windows ou Switch alguma coisa coloquei ele e fiz a configuração para poder o Tunic funcionar é conhecendo os controles mas não consegui usar os analógicos eu só consegui usar o D-pad e os botões então eu estou sem jogar o Tunic no Windows eu não iria jogar mesmo é apenas para critério de teste e o Yuzu ele funcionou ele funcionou aqui também mas eu notei que o desempenho dele eu até instalei o Tunic para ver se ele ia funcionar melhor aqui mas eu notei que o FPS está muito baixo e mesmo trocando coisas para resolução colocando FSR e tudo eu não consegui um bom desempenho com ele então eu não estou recomendando no momento eu vou baixar outros games para testar mas eu não estou recomendando o Yuzu para quem vai rodar o Windows a gente está tendo essa perda de desempenho provavelmente algo relacionado aos drivers de placa de vídeo pode ser que saia um driver amanhã e mude tudo isso entendeu mas hoje no momento a gente não tem um drive que esteja dando um bom desempenho para a gente no Yuzu e várias outras coisas a lentidão aqui foi muito grande quando chegou na parte de dentro do game eu não consegui um bom FPS ele ficou abaixo de 20 20 e pouco às vezes chegava no 27 mas muito pouco dentro do jogo e na tela de carregamento mesmo naquela primeira cena quando aproxima a gente já vê aqui bastante lentidão então Yuzu está sofrível para quem está dentro do Windows um joguinho simples como Tunico não rolou não ficou legal então finalizando aqui tem outros games que eu quero testar eu vou testar aqui eu fiz a instalação também do need for speed need for speed hit esse daqui eu pretendo testar o funcionamento dele no Linux e Windows em outro vídeo comparativo então já se inscreve no canal para você não perder esse vídeo que vem por aí deixa aquele like e lembra que eu tenho um grupo de WhatsApp na descrição quiser fazer parte tirar dúvida perguntar outras pessoas que já importaram cola lá com a gente que a gente vai estar esclarecendo suas dúvidas tamo junto até o próximo vídeo